Francisco, nós te acolhemos com amor Francisco, Francisco, no abraço do rei Passando nossas bandeiras, cantemos! Francisco, coração fraterno Francisco, nossos peregrinos Francisco, Francisco, no abraço do redentor Francisco, Francisco, nós te acolhemos com amor Francisco, Francisco, no abraço do rei Hoje em Tua presença, Francisco Em aparecida, Francisco É só ter se bem, São Francisco Porque nos confirmas a fé Francisco, Francisco, no abraço do rei Francisco, no abraço do rei Francisco, no abraço do rei Francisco, do rei Abertura